Olá pessoal, aqui é a Deise, boa noite, são 21 horas e 52 minutos, dia 23 de 12, 2021. Vamos fazer um trailer agora, testar um robô, pra ver como que vai ser hoje, porque como eu falei, eu comprei o curso da Central Vodos em julho, eu já estudei, comecei a fazer o trailer em 1º de novembro, e todos os dias eu fiz as anotações diárias, e como dá mais loss do que ganho, muitos exemplos de dar 17 loss e 10 ganhos em praticamente todos os dias, então é impossível ganhar. Então, como eu já tinha perdido metade da banca, eu decidi ir pra conta virtual, já escrevi e-mail, já escrevia no WhatsApp, ainda não tive resposta nenhuma. Então, eu estou fazendo testes novamente, pra ver como vai ser, porque aguardando uma resposta deles, quase 1.000 reais de investimento, e eu perdi metade da banca, e até agora os robôs continuam dando muito loss. Então, tá, hoje nós vamos testar o robô Mac, vou colocar com índice 100, stake desejado 0,35, 5 ticks, total de lucro 1 dólar, stop loss 10 dólares, valor do marketing gain, 0,35, isso eu coloco assim, cada um coloca da forma que acha melhor. Tipo, pra uma, essa configuração aqui, eu tô fazendo pra uma banca de 100 dólares, se tiver uma banca de 100 dólares, será que vai dar ganho ou não? Então, se eu tivesse agora na conta real, com uma banca de 100 dólares, então, eu colocaria stop loss 10 dólares, total de lucro 1 dólar, e aí eu buscaria tipo de 1 a 3% de lucro ao dia, só que não dá, pra não correr o risco de perder, assim fala o professor, assim fala o Fernando Augusto, pra não ter o risco de perder muito, e colocar já, ganhar 3 dólares seguidos, então, fracionar, colocar, fazer um day trade na parte da manhã, 1 dólar, um day trade na parte da tarde, 1 dólar, e um day trade na parte da noite, 1 dólar, então, ganharia 3 dólares no dia, com uma banca de 100 dólares, né? Então, isso é uma, uma sugestão, é só uma sugestão. Bom, vamos entrar aqui, ver se acontece, carregar, ligar, e aqui, lembrando, que é uma conta virtual, uma conta demo, não é uma conta real. Mais pra frente, a gente vai entrar na conta real, vamos primeiro fazer alguns vídeos sobre a conta virtual, aqui na central do ano, e aguardar uma resposta deles, né? Porque é impossível, não importa qual configuração você coloque, se todos os dias der 17 loss e 10 ganhas, todos os dias, você pode entrar 3 vezes no dia, e mesmo assim, nas todas as entradas, der 17 loss, exemplo, 17 loss e 10 ganhas, não tem como ganhar. E no mês de novembro, eu perdi metade da banca por causa disso, porque nem um dia dava assim. de 25 dias, eu perdi os 25 dias e teve ganho nos outros dias, sabe? Então, é muito, muito, muito complicado. Tem que ter mais vinhos e pouco lógico. Não pode ficar, o robô não pode ficar perdendo todo o tempo dessa forma, não é a configuração, é que o robô perde o tempo todo. Bom, vamos aguardar aqui, eu vou colocar uma musiquinha para a gente escutar, enquanto o robô faz o trabalho. E eu vou fazer um cafezinho, né? que o que é 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 que Eu adoro ficar no meu corpo. Eu adoro ficar no meu corpo. Olha só, gente. Bateu a meta. Parabéns, você atingiu a meta. Uau, legal, né? Vou fechar aqui, já que a meta já foi batida. Olha só, pessoal. O Fernando Augusto falou que quando você bate a sua meta, você logo, é melhor logo desligar e fechar. Aqui já está a meta batida. Então, se fosse na conta real, já teria ganho, já teria batido a meta. Aí, caso desejasse recuperar o que perdeu ontem e o que perdeu ontem, caso tenha perdido ontem e desejara recuperar, então deveria fazer o quê? Se agora fosse de manhã, na parte da tarde poderia fazer mais um trader, na parte da noite fazer outro trader para recuperar o que perdeu no dia passado. Ou, se desejar ganhar de 1 a 10% ao dia, então... Não, perdão, estou pensando em outra coisa. Então, se desejar ganhar de 1 a 3%, de 1 a 3% ao dia, então poderia, exemplo, entrar, fazer um trader na parte da manhã com uma meta de ganhar um dólar, um trader na parte da tarde com a meta de ganhar mais um dólar, um trader na parte da noite com uma meta de ganhar mais um dólar. Então, teria ganho já 3% da banca de 100 dólares. Eu estou falando aqui de uma pessoa com uma banca de 100 dólares. Então, entraria com o stop loss 10 dólares, total de lucro 1 dólar. Se desejar fazer 3 traders, 1 trader, uma entrada de manhã, uma entrada tarde, uma entrada à noite, 5 ticks. Se desejar da 0,35. Mercado 100, tem mercado 100, tem mercado 0, tem mercado 25, tem mercado 75, se eu não me engano, tem 50. E eu gosto de todos os robôs. Eu gosto muito do robô Meca e de outros hebreus. Vários robôs são muito bons, para quem tem uma banca pequena, né? Só que tem robôs que também, todos os robôs eu acredito que são bons, só que alguns precisam ter uma banca maior para poder trabalhar com eles. Então, com esses, eu ainda não, nem mexi neles, quando o Fernando Augusto falou, com esses robôs precisa ter uma banca maior. Então, eu prefiro primeiro começar com aqueles que eu posso começar de pouquinho, para ir crescendo. Bom, por hoje é só a meta batida. Vamos fechar tudo direitinho. Então, hoje deu meta batida. Ontem bateu a meta, hoje bateu a meta também. Vamos ver amanhã. E já, já vamos entrar para a conta real. Mas, por enquanto, vamos continuar aqui. Na conta virtual. Beijinhos. Boa noite para todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.